Bom dia! Ao de ciências, hoje do oitavo ano, nós vamos falar sobre circulação sanguínea, ou seja, circulação sistêmica e circulação pulmonar. Quando a gente fala desses dois conteúdos, a gente não pode deixar de falar de vasos sanguíneos. Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de verso número 8, questão 1 para questão 10. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, páginas 17, 18 e 19. Vamos lá, gente! A gente está falando sobre sistema circulatório, e quando a gente fala do sistema circulatório, a gente tem que ver a composição sanguínea que a gente já viu e temos que ver o caminho que o sangue vai percorrer. E esse caminho que o sangue vai percorrer no corpo humano, ele é dividido em duas partes, podemos dizer assim. A pequena circulação e a grande circulação, tá? Só que pequena e grande circulação são nomes populares, né, para a gente começar a entender. Na verdade, os nomes mais formais é a circulação pulmonar e a circulação sistêmica, tá? Por que pulmonar e sistêmica? Pulmonar é porque é aquela circulação que vai envolver ali o sangue saindo do coração, indo para o pulmão e retornando do pulmão para o coração, tá? Como ela é menor, também é conhecida como pequena circulação. A circulação sistêmica é aquela conhecida como grande circulação. Por quê? Porque é o caminho que o sangue vai percorrer da saída do coração para todos os restantes do nosso corpo e retornando ao coração. E aí, gente, quando a gente fala desses dois tipos de circulação, a gente não pode deixar de falar dos vasos sanguíneos, né? Porque o nosso sistema é um sistema circulatório fechado, ou seja, aonde o sangue vai percorrer, vai ser transportado dentro de vasos fechados. No caso, os vasos sanguíneos. E aí nós temos dois tipos básicos de vasos sanguíneos. São as artérias e as veias. Obviamente que as artérias vão se ramificar, se transformando em arteríolos, e as veias em pequenas veias, né? Em veias mais ramificadas. São os capilares que vão conseguir absorver mais, digamos, nutrientes, mais moléculas que serão transportadas entre o sangue e a célula, tanto do sangue para dentro da célula, como da célula para o sangue, aonde nós vamos ter essa troca de nutrientes, né? Tudo através da difusão, ok? Vamos lá, então, gente. A gente costuma dizer que o sangue arterial é o sangue rico em oxigênio. Até certo ponto, sim. E que o sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico. Até certo ponto, sim. A gente vai ver que isso aí cai um pouquinho em determinado momento, tá? Quando a gente fala lá da pequena circulação da circulação pulmonar. Vamos começar, então, com esse caminho que o sangue vai fazer, né? O nosso coração é a nossa bomba cardíaca, né? É o órgão, é a estrutura responsável em bombear o sangue para que o sangue saia com pressão em direção ao restante do corpo. Então, o coração vai bombear o sangue e esse sangue vai sair do coração pelo ventrículo esquerdo, tá? Através da artéria aorta. E essa artéria aorta vai levar o sangue para todo o nosso corpo, né? E vai fazer essa difusão, passar, né? Entregar para as células gás oxigênio. E aí, a célula, ao consumir o oxigênio, ela vai estar produzindo gás carbônico. Então, a célula, por difusão também, libera esse gás carbônico para o sangue. Aí, quando esse sangue pega esse gás carbônico e vai retornar para o coração, ele já faz isso por outro vaso, pelas veias. E aí, as veias retornam para o coração, entrando no coração pelo átrio direito, ok? Então, esse sangue volta para o coração pelo átrio direito. Esta é a grande circulação, a circulação sistêmica, tá? Quando esse sangue que entra no coração pelo átrio direito, rico, né? Pelas veias, veias cavas, mais propriamente dizendo, ele entra rico em gás carbônico. E aí, ele sai do coração pelo ventrículo direito. Sai do coração pelo ventrículo direito em direção ao pulmão para realizar a troca gasosa. E aí, quando ele sai pelo ventrículo direito, ele vai sair pela artéria pulmonar. Aí, vocês reparem, ele está rico em quê? Gás carbônico ou oxigênio? Gás carbônico, que veio recuperando pelas veias que entraram no coração. Então, aí cai um pouco aquele conceito de sangue arterial, ser rico em oxigênio. Porque essa artéria pulmonar, que sai pelo ventrículo direito em direção aos pulmões para realizar a hematose, está rico em gás carbônico. Aí, essa artéria pulmonar, ela entra nos pulmões, realizam a hematose, né? A troca gasosa. E aí, sai dos pulmões pela veia pulmonar. E aí, quando ela entra lá no átrio esquerdo do coração, essa veia pulmonar está com sangue rico em oxigênio, porque fez a hematose no pulmão. Viu como é que cai? Então, esse conceito de sangue arterial ser rico em oxigênio e sangue venoso rico em gás carbônico, é até certo ponto. Isso tratando-se de circulação sistêmica. E, ok. Quando a gente vai para a circulação pulmonar, que é essa circulação entre coração e pulmão, aí a gente já tem o oposto, ok? Então, qual é o melhor conceito para diferenciar sangue arterial e sangue venoso? Sangue arterial é sempre aquele que vai sair do coração através dos ventrículos, seja o esquerdo ou o direito. E sangue venoso é aquele que sempre vai retornar para o coração, seja ele pelo átrio direito ou esquerdo. Beleza? Então, gente, esse conceito, apesar de ser simples, ser pequeno, a gente tem que entender para conseguir ter um bom, digamos, um bom posicionamento sobre o tema. Então, vamos rever mais um pouquinho. A circulação sistêmica é quando o sangue vai sair do coração pelo ventrículo esquerdo, pela artéria aorta, circular todo o nosso corpo e retornar para o coração pela veia cava. E aí, essa veia cava vai entrar no coração pelo átrio direito. Esse sangue que entrou no coração pelo átrio direito, agora sai do coração em direção aos pulmões pelo ventrículo direito e sai pela artéria pulmonar. Aí, entra nos pulmões, sofre a hematose e retorna para o coração pela veia pulmonar, já rico em oxigênio, porque já ocorreu a hematose. E entra no coração pelo átrio esquerdo. Ok, gente? Então, esse conceito vocês têm que saber. E aí, sabendo desses detalhes todos, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 2 relacionado ao capítulo 4. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês descrevam circulação sistêmica e circulação pulmonar, e diferencie-las, ok? Não é nada demais. Vocês podem pegar isso da pochila. Quem quiser pode pesquisar mais na internet para ficar mais rico o conteúdo. Mas é basicamente isso. Não tem dificuldade, tá? E, para finalizar, lembrando aquela pegadinha de sangue arterial e sangue venoso. Sangue arterial é rico em oxigênio, sim, quando trata-se de circulação sistêmica. Sangue venoso é rico em gás carbônico, sim, quando trata-se de circulação sistêmica. Quando a gente fala de circulação pulmonar, é o inverso. A gente viu que a artéria pulmonar ela sai do coração, rica em gás carbônico, e retorna para o coração a veia pulmonar rica em oxigênio. Então, é o oposto, ok, galera? Então, mais uma vez, eu fico aguardando a atividade devolutiva. Lembrando, descrever circulação sistêmica e circulação pulmonar diferenciando uma da outra, ok? Muito obrigado. Até a próxima.